Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, eu sou o Caio Nobre, eu sou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, Alanius Keda. Ó, Alanius Keda. Alanius Keda. Caramba, juntou bonito esses nomes aí agora, né? É, rapaz, é isso aí, eu estou aqui com meu querido Alanius pra gente poder falar de Taqueda, um personagem que a gente tá com muita saudade aí que foi introduzido no Mortal Kombat X, que a gente espera. Por favor, Deus do Mortal Kombat, Ed Boon, coloque ele num futuro Kombat Pack aí pra nós, que é um personagem que a gente gosta pra caramba. E hoje nós vamos rankear os brutalites do personagem no Mortal Kombat X, meus amigos, que são bem legais, bem divertidos. E antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like embaixo aqui no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube. Então já ativa pra poder ficar esperto e vem com a gente, não se esqueça de seguir nas redes sociais, tá aparecendo pra vocês o meu Twitter e o meu Insta logo em seguida do Alanius, então vamos lá, meu querido Alanius Keda do estilo Shirai Ryu, Scorpion, que você quer pegar o lugar dele, comece falando aí, rapaz. Sobre o primeiro brutalite, o quinto desta posição maravilhosa. Quando a gente foi dar uma olhada ali nos brutalites do Takeda, a gente falou, vamos fazer ali o top 5. A gente descobriu que só tem 5. A gente fez um ranking aí, a gente teve que levar outras questões em consideração, porque o Takeda, em geral, ele tem alguns brutalites bem simples. Então o que a gente levou em consideração também foi facilidade de execução, se é no meio do combo, aquele combo fica legal, sabe? Então foi mais coisas além só do brutalite ali, porque de um modo geral é tudo muito simples. Então o primeiro que a gente vai colocar aqui na lista, o nosso quinto colocado, é o brutalite do agarrão, né? Onde ele pega o braço do cara, pula por cima lá e dá um totózinho ali, quebra o graveto no meio e fim de papo. Bem simples, resolve rapidinho ali, né? Nada de mais, a manobra que ele faz ali é legal, que é a manobra do agarrão. É, o Takeda tentou colocar o braço do cara no lugar, dar uma ajuda, deu uma deslocada, acho que o treco não deu muito certo. Falei, opa, saiu esse graveto aqui, meu amigo, desculpa, entendeu? Foi sem querer. Eu acho que eu exagerei na força. Mas realmente, cara, esse brutalite, ele é muito simples, sabe? Ele vem de um agarrão. Claro que tem alguns brutalities de agarrão também no MK11 aí, que são simples, mas tem alguns que eles fizeram que são bem criativos, inclusive. E um exemplo disso é o do Xangão, que o agarrão dele, ele simula um fatality do Mortal Kombat 2 no brutality dele do 11. Então é muito legal isso aí. Esse do Takeda realmente é muito simples, então por isso que ele ocupa essa quinta posição, mas ele não deixa de ser divertido, igual o Alanis falou, porque ele é muito estiloso, vamos dizer assim, né? O Takeda dando a volta em cima do cara ali, pra dar aquela colocada do braço no lugar, mas aí o graveto sai fora, acontece, né? E a quarta posição aqui, meus amigos, nós temos uma variação do Takeda no Mortal Kombat X, que ele usa umas espadas de laser, entendeu? Diríamos o sabre de luz do personagem. E nessa variação, ele tem uma combinação de golpes ali muito legais, dentro de combos e tal, que ele utiliza essas espadas lasers. E tem um específico, que no final, ele dá uma porrada na perna do personagem. E é justamente aí que acontece o brutality, porque quando ele tá fazendo essa combinação, ele dá uma passada ali nos gravetos na parte de baixo da fruta, e elas são retiradas do seu lugar de forma linda, estilosa e deliciosa, entendeu? Só que esse também, ele é muito simples, né, Alanis? Porque ele simplesmente passa ali o espadinha laser, né? Dá aquela cauterizada lá pra poder ficar bonito, e fica por isso mesmo. A gente gosta muito dessa variação com o sabre de luz. Acho que é algo que se o Takeda voltasse pro Mortal Kombat X, ele deveria ter. É muito legal ver ele estando com essas duas espadinhas aí. A gente colocou ele na quarta posição, porque até aí é causa mais dano, né, no final das contas. E esse combo da espadinha, ele é bem legal, mas não é tão legal quanto o combo da terceira posição, né, Kai? Pô, com certeza, cara. A terceira posição que a gente tem que comentar aqui, meus amigos, aquele chicote característico, que a gente até vê que ele ganha nas HQs aí do Fudim, pra ele poder enfrentar o Rave, que é a galera lá. A gente, inclusive, tem que fazer um vídeo do Takeda ainda sobre isso. Ele tem essa variação que ele utiliza os chicotes ao invés da espada laser. E essa arma dele é responsável por um dos movimentos mais legais que o personagem tem. E nesse Brutality, tem um golpe específico dessa variação, que ele começa a rodar esse chicote de uma maneira muito louca. Você amplifica, ele roda o negócio ainda mais. E quando tá no ponto do Brutality, quando ele vai dar a porrada final ali, ele arranca os dois gravetos da fruta ali, rapaz, de uma forma que fica assim... O impacto da porrada que ele dá, deixa o negócio tipo, uau, que foda, entendeu? Apesar de ser simples o resultado final, que é só tirar os gravetos fora ali. Eu acho que a execução é muito legal por conta da brutalidade que é ele rodando aquele negócio lá rapidamente, pegando o cara um monte de vez, dando aquela retalhada, entendeu? É, eu gostei bastante. A questão dele vir açoitando o oponente ali é muito legal. E a finalização é algo que, da forma como ele termina ali, é algo que é meio esperado, né? Que seja daquela forma. E é meio elegante, sabe? Ele dá uma certa elegância pro movimento, porque a sensação que a gente tem é que o movimento foi encerrado completamente ali. Então ele vai lá, termina, puxa as cordinhas, acabou ali, você não fica com aquela sensação de que poderia vir alguma coisa depois. Eu gostei bastante por conta disso, achei super legal. A terceira posição aí fica pra ele. E a segunda posição é um que ele diferencia dos outros na questão da execução, né? Ele não corta braço, nem perna, nem nada. Na verdade ele divide o oponente ao meio ali, ele corta a fruta ali com o caroço e tudo. O que é mais legal é que é um movimento elegante que é difícil de executar, né? É o que ele joga a espadinha, ele puxa e aí passa e já era, acabou. É muito legal e, diga-se de passagem, fazer isso no meio da luta é muito da hora, sabe? Você joga o negócio ali e tal, o cara passa em cima e você, acabou a luta, sabe? É muito legal fazer isso. Sabe o que é mais interessante nesse golpe dele e quando a gente jogava Mortal Kombat X e eu enfrentava oponentes que usavam o taqueda, era foda? O mind game que você fica com esse treco. Porque quando ele taca aquela espadinha no chão, ele não retorna ela imediatamente, entendeu? Você pode botar ela no chão ali e esperar. Tava batendo, batendo, batendo. Isso até é um setup que a gente tem visto muito no Mortal Kombat 11. Ele bate, 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 bate e jogava a espadinha no chão. Você ficava meio assim, tipo, caramba, se eu correr pra cima do cara que tinha o recurso da corrida aí, né? Ele pode mandar essa espadinha pra cima, me jogar pra cima, que vai ser um pop-upzinho maroto aí. E emendar um combão em mim. Esse golpe, ele tem esse adicional de ter um mind game ferrado. E se fosse num final de luta, por exemplo, você fazia esse setup ali, mano. Se ele pegasse você, era a fatiadinha no meio. É, exatamente. Não é a minha variação favorita com o Takeda, mas é um dos golpes que eu mais gostava dele. E agora na primeira posição, Alain, que nós temos que comentar. Rapaz, esse é foda. Por quê? Primeiro de tudo... Merecedor do Oscar. Sim. É o teleporte que o Scorpion ensina pro Takeda, a coisa linda, entendeu? Meu queimadinho ensinando as coisas pro Takedinha, que delícia. Só que o teleporte dele no Mortal Kombat X, ele é um pouco diferente do teleporte do Scorpion. Quando você amplifica, o Takeda, ele chega no soco normal. Ele dá uma rodada com as pernas que joga o cara pra cima, aí você consegue emendar um combo ali. Só que nesse Brutality, vocês veem na execução dele aí, o Takeda, ele dá aquela concentrada. Aí ele faz o teleporte normal. E o primeiro hit, que é o soco, dá aquela explodida na fruta ali quando ele acerta o soco pela primeira vez. E não satisfeito, Alain, ele volta pra poder dar aquele golpe amplificado que a gente conhece, que leva pra combo. Só que ele dá aquela rodada de perna estilo capoeira ali. Corta os gravetos da parte de baixo da fruta fora também, cara. É bonito, viu? Ele morre as perninhas ali, mano. E eu achei muito legal, porque da forma como acontece a execução, né? O Brutality, ele tem aquele lance de fazer a câmera lenta. Na hora que ele dá o primeiro soco, assim, você vê direitinho, ele voltando e fazendo uma pose ninja, assim. E aí, de repente, ele some e vem e estoura tudo. E fala, caramba, que da hora. Então, ele acaba sendo mais trabalhado. Acaba sendo que tem essa melhor animação. Na nossa perspectiva, acabou sendo o que ficou, de modo geral, mais bem feito, né? Eu gostei bastante do resultado final ali, por conta que a câmera lenta atuou muito bem, ressaltando alguns pontos que normalmente a gente não percebe. Sim, exatamente, cara. É muito estiloso esse Brutality, eu diria, entendeu? O Takeda, por si só, pelo estilo de luta que ele tem, que eles implementaram o personagem, ele já é estiloso. E eles fazerem dessa forma, assim, as execuções finais dele que levam pra Brutality, ficou ainda mais criativo. E isso me deixa muito mais ansioso ainda, relembrar esses pontos aqui, pra vinda do personagem do Mortal Kombat 11. Se vier, né, claro, tomara, cara, que eles façam isso. Porque eu quero muito ver Fatality, estilo de luta e Brutality dele nesse jogo novo. Ele merece, cara. É um personagem muito foda. Takeda, ele, dos personagens novos, ele é o meu favorito de longe. E não só dos quatro novos aí, que é Kung-Gin, Jack e a Cassie Cage, não, cara. Farah Thor também que apareceu ali, os personagens novos que foram descartados agora nessa edição. Eu acho que depois do Kenshi, eu tenho que relembrar os outros novos aqui que apareceram. Mas depois do Kenshi, eu acho que veio o Takeda, mano. E eu não falo na questão de história, porque dentro do jogo, a história dele não é muito bem aproveitada. Eu falo em questão de gameplay. Ele é, de longe, pra mim, o mais legal dos que foram adicionados aí. Vamos aguardar aí o Combat Pack 2 que vai vir. A gente já tem algumas ideias de personagens que possam aparecer, com base em alguns rumores e possíveis vazamentos que rolaram aí também. Vamos torcer, cara. Vamos torcer pro que o Takeda venha. A gente quer muito isso aí. E agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, pra poder comentar aqui embaixo. O que vocês acharam aí desse ranking de Brutalids que a gente fez aqui? Vocês concordam com essas posições que a gente colocou? Apesar de serem 5 Brutalids mesmo, né? Não tinha como a gente fazer um top 5, mas a gente rankeou dos melhores pros piores aí. A gente vai adorar ver a opinião de vocês. E não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficar por aqui. Um beijo. Gostou se você viu? Se você viu o olhado pra o pão esquerda e direita. Se inscreve com vocês. Até mais. E vamos!